Já mandou-o, é, pois está na ideia Espera ter o meu bem-vindo, em malice Ou, é, pois está na ideia Espera te ter o meu bem-vindo, em malice Ou, é, pois está na ideia Já mandou-o, é, pois está na ideia Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Quando você diz que se eu lhe faluche ou seja? Eu vou te ver a sua história. Eu vou te ver com você, por que você tenha ido, eu vou te ver com você. Você faz o seu nome. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL